Olá pessoal, tudo bem? Dessa eu vou fazer um pão de queijo na frigideira com apenas 3 ingredientes que é delicioso. Vamos começar? Pessoal, para a minha receita eu estou usando aqui 4 colheres de sopa de tapioca, 1 colher de sopa de parmesão, parmesão ralado, vou usar aqui 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, e vou mexer bem. Olha só pessoal, o ponto é esse aqui, eu não coloquei sal porque o queijo parmesão já tem sal, mas o sal é a gosto, agora vou fazer os meus pães de queijo. Pessoal, eu mintei aqui a minha frigideira com azeite, tá? Agora vou pegar, lembrando que tem que deixar o fogo bem baixinho, tá? O tamanho vocês escolhem o tamanho, vou fazer assim 2, quando estiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, já está no ponto de virar, tá? Olha só que bonito, vou fazer todos aqui, tá? Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, já ficaram prontos, olha só que delícia. Olha que gostoso. É isso aí pessoal, vocês viram aí que é uma receita super rápida e é deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha aí, tá? Tchau pessoal e até a próxima!